Lote número 86 em leilão, ordem Caplex 1011 em leilão, chassi é remarcado, peço atenção senhores, chassi remarcado, 4.800 reais, oferta online, 5.000, chassi remarcado, 5.200 eu tenho, 4, 5.6 eu tenho, 5.8 online, 5.8 eu tenho, 6.000, 6.000 reais, oferta e 200, 6.2 oferta online e 4 também, 6.4 oferta online, não mais, 6.4 dou-lhe uma, 6.4 eu tenho, se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas e 6.6 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 6.6 eu tenho 8, 6.8, chassi remarcado, 6.8 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 6.8, 7.000, 7.000 reais online, E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 7.000 reais eu tenho online, e 200 eu tenho, 7.2 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 7.200 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 7.200, é venda online. Chega que já vendeu, chega! Para que já vendeu, tá louco? Lote 92, tá na tela, gol mil, 2.004, 5.000, é leilão, 3.600 reais, oferta online, quem dá mais? O cara é louco, meu, já vendemos o carro, o cara fica acelerando o carro do meu amigo aí, 3.8 eu tenho, 3.800, oferta online, quem dá mais? 3.8 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 3.800 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma? 3.8 eu tenho, oferta online por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas e 13.800 reais, e se não mais, é venda online. Lote número 104, em leilão, C3278, em leilão, 5.600, oferta online, 5.600 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 5.600 e 8, 5.800 eu tenho, oferta 6.000, 6.000 reais eu tenho, oferta online por enquanto, e 2 eu tenho, 6.2 e 4, 6 online, 6.6 eu tenho, oferta online por enquanto, e 8, 6.800 online, 6.800 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 7.000, 7 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, quem dá mais? 7.2 eu tenho, aí 4, 7.4 eu tenho, oferta auditório, quem dá mais? 7.400 eu tenho, oferta, oferta auditório por enquanto, e 6 online, 7.6 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 7.600 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma? 7, 6 eu tenho oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e oito 7, 8 eu tenho oferta auditório e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 7, 8 eu tenho oferta auditório e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e sete mil e oitocentos reais é venda lote número 112 C3 10, 11 é leilão o motor é escateado porque o número do motor está danificado sete mil e duzentos reais oferta online quem dá mais? 7, 4 7, 6 eu tenho oferta auditório 7, 8 7, 8 eu tenho oferta auditório 8 mil online 8 eu tenho oferta online por enquanto não mais 8, 2 eu tenho oferta auditório na esquerda 8, 4 8, 6 eu tenho comigo 8, 600 eu tenho oferta auditório por enquanto não mais 8, 6, 2 e 1 8, 6 eu tenho 8, 8 8, 8 eu tenho 8, 8 eu tenho 9 mil 9 mil reais eu tenho oferta auditório e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 9 mil reais eu tenho oferta auditório e se ninguém e duzentos voltou 9, 2 eu tenho e se não mais eu vou vender uma 9, 2 eu tenho oferta auditório e se ninguém mais eu vou vender e 4 9, 4 eu tenho oferta auditório por enquanto e se não mais eu vou vender Dori 1 é, 9 e 4 eu tenho, e 6, 9 e 6 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender Dori 1, 9 e 6 eu tenho, a oferta auditória, e se não mais eu vou vender, Dori 1, 9 e 6 eu tenho, vou vender Dori 2 é venda Lote número 155, é um Alfa Romeo 156, 2000, 2000, tá aí? Tem uma retificação de catálogo, tá com peças do motor danificadas, sistema de airbag também com avarias Tá na dela, olha aí o Alfão, tá lá 6.600 reais eu tenho do Rio Grande do Sul, 6 e 6 oferta online, por enquanto 6 e 600 6 e 6 eu tenho no Alfa e que ainda mais, 6 e 600 eu tenho 6 e 6 e 8, 7 mil 7 e 7 mil eu tenho de Santa André, oferta por enquanto 7 mil 7 e 7 mil online eu tenho 7 mil, que ainda mais E 200, 7 e 2 é de Botucatu, 7 mil e 200 eu tenho 7 e 2 é online 7 e 4, 7 e 400 eu tenho 7 e 4 online E 6, 7 e 600 eu tenho online 8, 7 mil e 800 eu tenho online, por enquanto 7 e 8 7 e 800 eu tenho online, quem é a redonda? 7, 8 e 600 eu tenho online, oferta por enquanto 7, 8 mil arredondou e vou vender Dori 1, 8 mil reais e 200 8 e 2 eu tenho online, vou vender Dori 1, 8 mil e 200, oferta online 4, 8 e 400 eu tenho online, vou vender Dori 1, 8 e 400 online a maior oferta 8600 também online 8600 eu tenho online e vou vender No Lima, 8600 online A maior oferta por enquanto é 8600 E se não mais eu vou vender Doni 2, é venda online Lote número 156, tá na tela? É o Caflex 2008-9 Aí o chassi é remarcado Chassi remarcado Quem não viu presta atenção Caflex 2008-9 com chassi remarcado Eu tenho uma oferta online de Minas Gerais 5400 reais eu tenho no Caica Ainda mais, 5400 online Oferta por enquanto 5400 5400 eu tenho online oferta aqui ainda mais E 6, 5600 eu tenho 5600 também online E 8, 5800 eu tenho online oferta por enquanto 5800 eu tenho online mesmo É o lote 156 6200 6200 é online 6200 eu tenho online oferta por enquanto 6200 online oferta por enquanto E vou vender Doni 1, autorizada a venda 6200 eu tenho online oferta por enquanto 6200 6400 eu tenho do Paulo Crispim 6400 online oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Doni 2 e 6400 reais online oferta É venda online 6400 Lote número 191 Astra Hattelback Elegance 2004-5 Tá na tela? Eu tenho uma oferta online Tá na Pacharelha 4 Portas Olha aí 8 mil reais eu tenho de oferta no Astra 8 mil reais é online oferta por enquanto E quem dá mais? 8, 8 mil online eu tenho 8 mil 8 mil reais online de São Paulo Oferta é o Macan 8 mil reais Ninguém mais? 8 mil reais oferta online por enquanto 8 mil online e vou vender Doni 1, autorizada a venda 8 mil reais eu tenho online oferta por enquanto No Astra E se ninguém mais eu vou vender Doni 2 e 8 mil reais online oferta É venda online 8 mil Sequência normal do leilão Lote número 200 É o Jack J3 1112 Tá na tela? Tá aí o J3 Tá na Pacharelha Eu tenho uma oferta de Tatuí 8 mil e 200 reais eu tenho no J3 Quem dá mais? 8 e 2 é online oferta por enquanto 8 e 200 8 e 4 8 e 600 eu tenho na primeira 8 e 600 eu tenho 8 e 6 é oferta por enquanto E quem dá mais? 8 e 6 eu tenho 8 e 6 Comigo na plateia 8 e 6 eu tenho mesa É o lote número 200 8 e 6 eu tenho e vou vender Doni 1, autorizada a venda 8 e 600 comigo Pra ter oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Doni 2 e 8 mil e 600 reais Comigo na primeira E 8 online 8 e 800 entrou online oferta 9 mil voltou 9, 9 mil 9, 9 mil Pra ter oferta e vou vender Doni 1, 9 mil reais eu tenho Pra ter oferta por enquanto no J3 E se ninguém mais eu vou vender Doni 2 e 9 mil reais Comigo na primeira Se ninguém mais É venda 9 mil Lote número 233 Fox 1.0 2.077 Lembrando os senhores Que esse caso aqui Consta o crivo de sinistrado No documento Tá ok? Consta em catálogo dos senhores Consta o crivo de sinistrado Tá aí 6 mil reais eu tenho de oferta A oferta online E quem dá mais? 6, 6 mil online Oferta por enquanto 6 mil 6 mil reais eu tenho no Fox A oferta online 6 mil reais é online Por enquanto mesa É o lote 233 Fox 2.077 6 mil reais eu tenho online E se não mais Tô pegando o condicional Doni 1 6 mil reais eu tenho online Oferta por enquanto 6 mil E 200 6 e 2 também online 6 e 2 eu tenho 6 e 2 online 6 e 2 eu tenho online 6 e 2 eu tenho online 6 e 2 reais Online oferta Vendo online 6 e 2 Lote número 234 Logan 2.0910 Tá na tela Logan É o Claudio mandando 6.600 reais eu tenho de oferta No Logan Quem dá mais? 6 e 600 é online Agora sim apareceu o Logan 6 e 600 eu tenho online Oferta por enquanto 6 e 6 eu tenho online Oferta e quem dá mais? E 8 6 e 800 também online 6 e 800 eu tenho online A maior oferta por enquanto 6 e 8 6 e 800 online 6 mil e 800 reais Ninguém mais? 6 e 800 eu tenho online Oferta por enquanto 7 mil 7 e 200 eu tenho de pé 7 e 200 comigo de pé Oferta por enquanto 7 e 2 7 e 2 é de pé Oferta E 4 online 7 e 400 eu tenho online Oferta por enquanto 7 e 4 7 e 400 eu tenho online 7 e 4 6 e 6 7 e 600 também online 7 e 600 eu tenho online Oferta por enquanto 7 e 6 7 e 6 e 8 7 e 800 é online 8 mil 8 mil reais e 200 8 e 2 eu tenho online 8.2 online oferta por enquanto no Logan 8.200 eu tenho 8.2 quem não mais 8.4, 8.4 no paredão 8.400 eu tenho plateia oferta por enquanto 8.4, 8.400 comigo plateia oferta, ninguém mais 8.400 eu tenho plateia por enquanto mesa 8.4 e 6 online 8.600 eu tenho online 8.600 eu tenho online oferta e vou vender do Lima, autorizada a venda e 8.8, 8.800 eu tenho paredão e vou vender do Lima 8.800 eu tenho plateia oferta por enquanto 8.8 e se ninguém mais eu vou vender 2.2 e 9.000 9.9 mil, 9.9 mil online oferta eu vou vender do Lima, 9.000 reais eu tenho online, 9.9 mil online eu tenho sina mais, eu vou vender 2.2 e 9.000 reais online oferta, tempo da internet é venda online? 9.000 9.000